É o 3 de terminar, Fux já agora, seja bem-vindo, de relembrar que já lá está a equipa da ABT e Snowy pelas escadas afora, pica! É, começar aqui com o pé direito e a estragar já aqui o penteado ao primeiro homem, Renato, a ir ali ao tapete, porque esta agressividade vai se mantendo. De a dias, já vai respondendo, mas Snowy volta a fazer das suas, pega lá mais uma, já mandou 3 ao tapete, 4 para 2, vai aqui Snap e garantir a sua, Bem, mas Snowy está com vontade, entrou com tudo, 4kg para ele, só falta o TMK, diga onde é que ele está, que ele vai à procura dele. É, pode ser o Ace, TMK está nas escadas, mete Nikoi, ali no Guz, a Snowy, a denunciar a posição, já agora, vejam lá, se o pica estiver baixo para vocês, avisem-me, que eu aumento um bocadinho o som do pica, é durante o TMK a avançar agora na zona do Elbow, e vai abrir aqui, Snowy com o SP à procura do Ace! Primeiro contacto, vai meter a mola para a zona do carro, toma lá, W jump throw, um homem vai queimar ali o pé, cuidado porque ele está de scout, a flash é boa, mas ele dá peda-se, outra vez, a garantir aqui esta vantagem para a equipa do Showy. É, estavam atentos a esta possibilidade, o Molly denunciou isso, e depois imediatamente o facto da flash surgir, mas ter meio que sido ali avistada, ou ouvida, não partir por completo este setup, porque é um ataque de escadas, fazer um split em direção ao A, ninguém conta com esta possibilidade, ninguém se apercebeu, que Pereira está mitrado na smoke do CTI, se não é que vai ter que fazer aqui a ronda, vai ter que copiar duelos, não há pacto, o primeiro já estava, é a ponta da segunda, acaba por ter ali Renato, estava molado na zona do Guz, já cravou mira, ainda não conseguiu fechar este duelo, vai tentar ganhar tempo e espaço, Pereira já leva mais um, 4 para 3, mas com 2, jogador de partidos do lado de lá, falha aqui o Flick e Snowy, já castigou mais um, mas 3 para 2. É, mas é um 3 para 2, que bem, Snowy continua a castigar, não digam a ninguém, mas o Snowy está a 4 de HP, pica, e castiga dois homens dentro do A, e claro, sozinho TMK. Inferno em segundo lugar, escolha por parte de Reino no Inferno, neste caso. Anubis, para disser a ação, estão em erro, é Anubis certo? Olha, agora trocaste-me. Agora fiquei na dúvida também, mas tem claro, está tenta que era Anubis, mas uma coisa certa, Snap e TMK com Trips, a conseguir resolver, e olha o hack da equipa de Reino, pode virar aqui esta roda. Com o G, tem 3 para 2, ainda há um jogador perdido no BI, as rotações vão surgindo, Snap e tem AK e tem uma Nate, pode chegar aqui a tempo de horas, vamos ver, sobra aqui a zona da caixa, mas dia a dia garante mais um duel 3 para 1 agora, estava o primeiro, vai à procura da segunda, já encontrou, vai meter a Nate para fora, ele não se percebeu que estava mais um, um jogador close, vai tentar segurar, mas Crazy tem uma WP, não é a melhor das armas para este tipo de cenário, Snowy tem que fechar este clutch, já olhou para a janela, mas Crazy, é voltar aos tempos antigos, das caixas do Boost, à procura do Headshot na progressão de escadas. Sim, vão ser aqui as Smokes, vamos ver como é que Snap e se quer proteger, aqui um bocadinho na dúvida, mete a Smokesinha no chão, acaba por Renato já garantir a primeira, Snap e com a segunda, a bala rápida da WP, e agora a WP também do lado contrário a castigar é Trips, mas Renato vai aproveitar a Smokes do seu colega de equipa, do Long Crazy tem que vencer este duel e já o venceu, 4 para 2, vai ouvindo a progressão, mas Snowy continua a distribuir, pega lá mais uma, mete no 3 para 2 e o plano está a acontecer. Sim, e Snowy fica agora à espera que alguém salte ali pelo CT, nas escadas do primeiro homem, a Neide pode ser muito boa, D-Dias está a 8 de vida, a atenção porque D-Dias, os Smokes ficam no 2 para 2 e ficou, ficou no 2 e ninguém o viu, e ninguém sabe dele, se ele pede flash, Snap e pode estar morto. Sim, Snap e não tem Smokes para sair daqui, portanto, normalmente um take longo vem com um Moloto, super exposto aqui a Trips para colocar ali o spam, acabou por cair, bem, e Snap há pouco eu questionava qual é que seria a dinâmica dele, e olha como procura, olha como procura jogo, senão ainda mata D-Dias antes de cair, mas a informação está lá, a Snap manda mais um homem ao tapete, não houve aqui flash para abertura na zona do Long e vai sendo condicionado. Sim, e acaba por ser uma rondinha que para já vai sendo tranquila, Renato a dar cover ali a D-Dias que estava... Sim, agora já mudou bastante o paradigma da ronda, tanto é que se olhaste para o minimapa, tens 4 jogadores a defender o A com mais um numa rotação rápida pelo meio, sem acortar alguém que possa ir para o lado do B. Mas, Trips vai aqui segurando, vai ser aqui full spam por parte de Soyanster, sai ali mais um Moloto para o site, vai ser também as flash de progressão, acredito eu, Pereira vai progredir e Trips já garantiu a primeira, porque Renato acabou por se expor, entretanto, assumiu que proteção ali na zona do site, apenas com mais um duel do 5, o para 2 me tira, 4 para 1, porque se abre, colhe mais uma frag e vai acabar por fechar esta ronda à partida, para Soyanster, a não ser que... Exatamente, se abre, encontra aqui mais outra pinha, não dói, e é uma bela ronda. Sim. Aqui bastantes lacunas em termos de map pull também, mas aquilo que tem, já o sabem colocar e bem em cima da mesa, e isso também é muito, muito importante neste tipo de jogos, mas cuidado que eu explodou para o lado do B, Tempk para uma, não deu para a segunda, portanto, Seabra pode apanhar aqui novamente o jogador da equipa de reino, de calças das boas, mas Steppy passou para o site, no carro pode surpreender, BH tem quantas é que ele faz? Trips chegou, deu cover, meteu mais uma no chão. Então, Steppy para uma, Steppy para duas, já sabe do terceiro, desparou para o bem da smoke, pois não encaixou esta bala, vai meter aqui a smoke para se proteger e bem, no entanto, a rotação acontece com mais um jogador pelo túnel e Steppy já sabe que o outro deve vir do fora. Sim, ele está a apontar, já apontou para a porta, toma lá a terceira, não consegue a quarta, que mega roda por parte, Steppy, atenção que Trips sabe do último, já lhe deu, Tassouro, 46 de HP, já lhe abriu, umas balas de crazy, que ronda, coisa, garantiu esta quinta ronda para o lado de rango. Olha, o Cax diz, um senhor bait, é verdade, e um senhor bait que ganhou a ronda, incrível, o trabalho, e agora, nas portas do meio de dias, a dizer assim, e para aí, oh pedaço, não é que não vens, tem calma, respira fundo, homem, entrada agora ali, disse que o oponente do bom ser bem interrompida, smoke na entrada do túnel, que não deixa esta progressão acontecer, mudança de planos, para o lado do Shoyangsters, neste force buy, parece-me que a equipa quer agora inverter, ou para o meio B, ou para as escadas. Sim, acaba por ser, sem dúvida alguma, um CTS side muito mandão, aqui por parte do Snap, e reparem, quase todas as circunstâncias da ronda, ele está presente, para marcar aqui, o seu trabalho defensivo, rotação inteligente, mata no meio, roda eniante, que é para não ser, eventualmente ouvido, pelo jogador das escadas, é um jogador que, durante muito tempo, foi muito criticado, porque não sabiam ter um travão, no seu jogo, matavam um, só queriam correr para a frente, e eu acho que esta versão do Snap, é uma versão, muito mais assertiva, e acima de tudo, bem, muito dificil, e mais responsável também, por falar em Snap, então, calma lá, consegue ali, mais uma, agora com o apoio de Renato Wax, já agora, mais uma ronda, Reino mete a sexta, uma surpresa pela positiva, uma equipa que jogou, e muito bem, especialmente ali no Mirage, acabou por fazer bastantes estragos, perante, um jogo de TZ, que, lá está, vão sempre batendo o pé também, nunca caem de braços a abanar. É, e, nós a falar da responsabilidade do Snap, e olha como ele vai, né, mira cravada no top mid, ainda não viu ninguém, mas vai levar aqui a sua sorte grande, acerta o primeiro duke, e é o homem da puta, mas cai, e segue para o lower, boa treta por parte de Renato, mas não chega, mas esta chega, né, esta de crazy chega. A dinâmica que esta equipa implica é qualquer coisa. Repara, tu tens um push de uma AWP para o top mid, tu não... Ah, completamente, bastava a pista de ele cair para Reino, e os Shogangsters tinham posto duas rodas, né, e eu estou muito contigo, TMK agora na base da roxaria, mete o decoy, corre para dentro do bomb site, flash para o portão, um na zona das abaldores, outro no buraco, outro no back site, três homens a defender aqui, mas as glocks fortíssimas, sem dúvida alguma, snap, toma lá uma TMK, mas também para outra, já caiu aqui, já caíram dois homens, estica a corda crazy, e a esticar da corda, é que eu não sei se foi a melhor ideia. É capaz de... meter aqui um bocadinho em check, esta ronda, vamos ver, três para três, mas cuidado no meio, pelas costas, Snap e quero jogar, pode já ser tarde demais para o fazermos esse e apanha, leva o primeiro, leva o segundo e diz... Portanto, está quase. Ok, ok, justo, justo, se calhar não vi por esse lado, sabes, não. É, é tudo uma questão de fuso horário. É, e de balas na cabeça também. Também, 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 porque o Trips, pegou na scout, e já disse ao crazy para descansar. Ele não tem tido muitas kills, mas tem estado eficaz, na forma como está aqui a apresentar a sua sniper, ou neste caso a scout para esta ronda, tem tido aqui bastante impacto, e tem sido curioso. Pereira, já faz aqui também mais uma kill, Snap e finalmente aqui a responder, mas a boa plantada, e é um cenário complicado, Snap e vai rasgar ali mais o jogador no meio, e agora como é que passas, como é que passas, tem que ser a base da bala. Entretanto, na zona do B, crossfire montado, um jogador a ver um lado, o outro a ver o outro, e D-Dias com tempo k, vão metendo o ponto final, nesta ronda, impossibilitando qualquer tipo de retake, o Trips vai também. ele hoje veio para isto, não é? Ele hoje veio para acertar os tags todos, D-Dias entretanto, vai segurar aqui uma, segura duas, com a ajuda também da Renato, que leva mais dois homens, foi ali quase que, com tudo em linha, toda a gente a cair, nas portas. É, não vai ser fácil, não é que a equipa também está, a sofrer alterações sobre alterações, e que não deverá encaixar de forma fácil, o que encaixa é este, é, duel de Renato, leva o primeiro homem, leva também o segundo, e há pouco avisávamos amigos, D-Dias é casa de Renato Aques, é a segunda casa dele, e ele mostra, Nade para a rampa, espetacular aqui o trabalho, olha o dano que ele dá, Pereira está a 11, já foi ao pedaço de vivo, vai ser, vai sim senhora, ao pedaço de acaba por levar dois jogadores. E Renato Moroli um bocadinho a perceber onde é que estava ao pedaço, entretanto ainda está vivo, para contar a história, acaba por cair, há um jogador ainda a trabalhar, ali pela zona do top mid, mas a bomba vai sendo encaminhada para o B, B que está completamente desprotegido, e repara, os só nem se apercebem, para que lado é que tem que se virar, se é para o B, se é para o B, se é para o B. Já deixado pelo sub, vamos ver, é a ser sub, vale uma guanda para os Reino, ou vale uma guanda para o só? Vamos ter que esperar para perceber isso. Sim, aqui com o tempo a ser levado ao limite, Dias faz pressão pela zona do meio, e vai surgir aqui a explosão para o lado do B, vem ali a flash, e a flash foi muito bonita, Pereira pega lá mais uma de Snow, e ele que vai fazendo a sua multi-kill, outra para Pereira, e esta dupla diz, não, 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 para o B, vocês não vêm, desta vez, a procurar aquelas agressividades, para impedir que o seu adversário tenha espaço para respirar, e isso tantas e tantas vezes, mete aqui o jogo quase que no ar, e na minha opinião, é isso que tem causado tantas e tantas dificuldades, ao conjunto de Soiancs, de qualquer forma, esteve para a zona do long, e cuidado com o Renato, ele está ali no apoio de Krens, e Krens vai dar o bait cá de trás, e Renato agora pode ter uma palavra a dizer, ele já se preparou para dentro da smoke, não encontrou nenhum duelo, vai dar aqui o reload, a smoke vai desaparecer, mas Renato ainda vence, 4 para 3, temos a qualidade de raid, é, mas agora para, agora para lá do jogo, e atenção porque o TMK já ouviu, ele está a ouvir, os adversários a correr pelo meio, a subir escadas, já deu a informação, pessoal 2 aqui, toma da Deagle, toma lá a primeira quincada, não, a terceira segunda, bem, pelo menos não sabes, tens é que descobrir o outro, e já descobriste, já sabes onde é que está a Trips, já mataste Trips, e agora vai aqui a pistol round, na base de uma default 2-1-2, com, para já Renato Aque, sozinho até tarde da cara ali, a zona da casa, dois homens na banana, de dias, até fazer aqui, o salto para a tiragem de informação, estavam, estavam, e a palavra chave, estavam 2 na banana, voltaram agora, para trás, estão 3 no meio, atenção ao contacto na plaques, não sobrevive às duals, bem sobrevive, à primeira iniciativa, não sobreviveu, à segunda. se acabou por cair, entretanto, 5 para 4, e obviamente, com a ronda, a ser aqui, para já, em vantagem, para só, youngsters, terá que, tentar chegar aqui, à conclusão, com estes 4 jogadores vivos, e é, com um split pro, há dois jogadores a trabalhar pelo longo, mas, vamos ver se, vão dar aqui de caras com Pereira, Pereira está a deixar-los passar, e isso poderá dar aqui, alguma falsa, informação de conforto, contra, e precisa garantir, mais uma na casa, que é importante, e acaba por ser, por cima, é daqueles forços de respeito, em que, se tu não tiveres cuidado, vimos que, na ronda anterior, já tinha dado ali a entry, mas a resposta de Pereira foi boa, aqui, se não tens cuidado, olha que eu acho que não fica pela entry, porque, com a capa de 100 jogos, as coisas vão bem diferentes. É verdade, e olha, o shoulder ali no limite, por parte de Trips, que tentou ali tirar a informação, e assim sobrevive, contra Spam, agora no meio, tentar contestar para esta zona do long crazy, vai à procura do Vela, flash é muito boa, completamente branco, cai o primeiro, oh bem, e o segundo também crazy, estava também snappy, bem, tem um capa, esta ronda começou, e já acabou a pica, deve ser que se abra, faça magia. O tal, o tal trabalho com, com as a capas, que faz tanta, e tanta, e tanta diferença, porque, tu abres num duel, e se encaixas logo, aquela primeira bala, é, é impossível, de tu teres uma resposta, com o Memo 4 nas mãos, porque, a rapidez com que é feita, este tipo de confrontos, impossibilita, visto dessa forma, mas sim, tendo em conta, que estamos aqui, perante o, o Shaw também, há que ter, há que ter sempre a atenção, o Force, e Pereira, espera aí, é MP9 nas mãos, e já mandou o primeiro homem, ao tapete, na zona do tapete, não é, como, a moto, a moto lhe costuma chamar, também, e, com o Snow, com o jeitinho, com o jeitinho, quase que, encontrava ali, também, crazy. É, que ele ficou a respirar, por um tubo, não teve muitas hipóteses, levou ali um drive, by the MP9, vamos lá ver, qual é que é, ou qual é que passa, aqui a ideia, pela cabeça de Rein, parece-me ser aqui, um retake banana, o problema é que, ó, Pedro está, muito, muito próximo, estudante Molotov, a flash é boa, Pedro está ainda vivo, acaba por instar ali, imediatamente, a correr de faca na mão, em direção ao Bombsite, mas espera, Pereira, ah ok, foi buscar ali, utility à base, presumo, smoke agora, para o boost, mas muito bem, crazy, olha o ângulo, crazy está assim, é, olha que se crazy, encontra ação de Snowy, esta ronda, poderia virar, com uma rotação, em direção ao Bombsite, que era isso, que parecia, querer fazer ali, tempo, mas foi, mandado para trás, e sobre a crazy, a 14DHP, vai, tentar aqui, manter-se vivo, ainda que, passe aqui, para a zona do short, para se encontrar aqui, este duel, e Snowy, de MP9 também, as Deagles, com a capa, e para já, uma tentativa de pico no meio, sim, aqui com, uns Reino, a começar, a sacar a tendência, de como é que, os steaks banana, estão a acontecer, e cá está, Snappy, acaba por levar ali, um homem, mas, com duas kills, favoráveis, ao conjunto de Soyux, não se esqueça, não se esqueça, que isto é aqui, uma rondita de, de eco, para Reino, e só depois é que, vão voltar a comprar, mas, ainda assim, a ficar aqui, também, bons apontamentos, para já, por parte de Soyux, porque em quase todas as rodas, não mesmo em todas, mostraram esta intenção, de jogar à frente da banana. E, com isto, a lázima, essa intenção de jogar à frente da banana, tem sido muito boa, a equipa tem, contestado muitas vezes, com um melhor oramento, com um pior oramento, de relevar, por exemplo, na ronda passada, o OP Dust, com a 5-7, conseguiu chegar lá à frente, é verdade que ele morre, mas o Seabra ainda, conseguiu depois a outra kill, e agora, creio, muito bom, mas, OP Dust, aqui, a abrir muito bem, está um bocadinho longe, que é Pereira, ele que se vai aproximando agora, da 08-7, talvez para, potenciar isso mesmo, uma rotação, para o lado do B, e Reino, lá vão eles, largar o spam, sai a smoke para as obras, sai a smoke para o CT, para tapar o boost também, e agora, progressão a NN, um take que eles, já, faziam no Antigo Inferno, e que, eles vão tentar, de alguma forma, colapsar, aqui, quanto é que possa ter, mas OP Dust, para ir e Seabra, vão metendo, aqui, o ponto final, desta execução, e sobra apenas, Snap, levou o primeiro, mas, não me parece, para passar muito mais disso, é, mas, muito bem defendido, jogaram para trás, e acabou por funcionar, mas, eu diria que funciona muito bem, porque Pereira, é aquela terceira força do B, é uma excelente call, desbloquear ali, a rotação, acho que, vão tentando trabalhar aqui, na rapidez de Snap, no take meio, sempre a abrir, por outro lado, também, pressão para a zona da banana, e Snap, vai chamando as atenções, e é muito interessante, é muito interessante, aqui Snap, agora, a tentar prender, basicamente, aquele do que, nossa, bala TMK, atenção, fantástico, aqui, o trabalho, para o parte de TMK, mas, como estava a dizer, a ronda passada, a equipa do Jain, perde, porque estão 3B, é o jogador, é Pereira, que roda CT, que corta, a play de Dias, que queria dar as costas, do Execute, e agora, o Snap vai naquela, de nós vamos B, mas eu vou meio, porque, se eu for meio, eu prendo, o terceiro jogador do A, e sem dúvida alguma, prendeu, conseguiu aquilo, já entraram para o Bom 7B, ao P, ele está agora atrás, no Smoke, vai tentar aqui, a play do herói, parece-me que sim, isto é a play do YouTube, 3, 2, 1, vai passar para Smoke, e desiste o link. E Trips, agora, meteu sem problemas também, porque, lá lá, Snowy no apoio, e Trips falhou a bala, porque se ele encaixa esta, a roda poderia virar, cuidado com o 2 em linha, mas Renato resolve, dá-lhe mais uma quincada, para cima de Snowy, e vai, meter então, nem a pijana na malandragem, espera aí, que ele vai ver sustos, ia-lhe passar a lambirinha. Controlado, por parte, da equipa do Jean, Smoke, na zona de long, passa ali, para o portão, Crazy, e com isto, repara, 4 homens no ar, da equipa dos Sonhanxers, mas, a intenção é claramente, é dizer que, para dentro do Bom 7B, o Steppi, vai fazer o jogo da paciência, não vai sair daqui, enquanto não dispara. Está, está, está um parado de um lado, está outro parado do outro, e, venha cá e ver, até porque, é normal que o Steppi esteja assim, porque a equipa está a fazer muita pressão, para o lado do B, portanto, das duas, uma, ou eles já fizeram rotação, e vai acontecer, vai acontecer o duelo, falhou aqui o tiro, Crazy está cravado também, na zona do short, aqui a tentar andar com o voração, o colega de equipa, e cá está, Crazy para uma, eles agora sabem no segundo, grande bala de Crazy, deixa passar, que ele vai com vontade, Crazy para três, e dá um homem, cuidado na casa, está lá se não, mas eles sabem, normalmente, se não é jogador do A, eles vão desconfiar, quase de certeza, que pode andar por aqui, mais um jogador perdido, e repara, Snappy anda, anda à caça já, e Tempo K também, e a leitura está cá, que ronda, por parte do... de repente estás em pânico, não sabes o que é que estás ter, passas a levar com a olhos nos pés, passas a levar com a posição de todo lado, Snappy fica branco, ainda assim, fica vivo, mas Tempo K, já capitalizou, é na banana, que consegue mais uma entry. Sim, mais uma vez, reino com a vantagem numérica, isso tem sido uma constante, ao longo das ruandas armadas, quase sempre, tem saído aqui por cima, o conjunto de reino, e só ia que há caça de duelos, mas Crazy, outra vez, na mesma ideia de há pouco, Snappy com Crazy, um cravado para um lado, outro cravado para o outro, e já lhe viu o hombrinho, já garantei mais uma, processos simples, mas muito eficazes, Bigatti. Sim, e muita qualidade, a equipa joga juntas, joga com, ou seja, nós vamos, são dois setups, a equipa tem um bloco a jogar para um lado, e um outro bloco a jogar para o outro, e se um não funciona, o outro encaixa, triplo-se muito bem, consegue duas kills, só que cá está, aqui o que estávamos agora a falar, que é, o bloco do A jogou e jogou bem, o bloco do B também jogou muito bem, portanto, Big, ah, os do A morreram, ok, planta a bomba no B, sem problema nenhum. É, tem, lá está, eles têm sempre este plano B, vamos dizer assim, e Trips agora, quase numa missão suicida, a tentar passar ali pelo A seboca, acabou por cair para o segundo site de D2, também fez ali um pistolzinho para eles, se não estou em erro, portanto, as coisas, para equilibrarem, para serem justas, era o pistol para a Rairo agora, mas, para equilibrar o jogo, espera aí, espera aí, que aquele estava escondido, aquele, parece que tinha ali, três colheres para o proteger, e as coisas, complicam, situação de dois para dois, porque, para a cabeça, não se disparou nesta ronda. Andou ali, uma galçada totalmente do mundo, e acabou por complicar, mas, olha a NN, Renato Bags, por tudo mal, ou pode surpreender, na verdade não, oh P Dust, mais forte, manda-lhe ali, uma quincada de primeira, e agora, terá de ser snappy, com as duels, De modo Lara Croft, o que ele consegue? Bem, já ouviu o primeiro, falta o segundo. Ele sabe, ele sabe que o apedas está ali para a zona das construções. A flecha é muito boa, é na tripla, tenta atacar. Aproveita agora aqui a smoke para chegar à tripla. Olha o step e tem aqui o timing, mas o pedaço deu-lhe lá do fundo. E não perdoa. Sim, fechentou aqui o CT e cá está. Um começa a passar para o site e eu não sei se não vai voltar para trás. São dois, mas morre o primeiro homem. Não ficou, mas o Renato Pax morre ali pela smoke. A entrada para dentro do bomba, sentimos o Shaw. Kenny volta para trás e o snap está a ouvir. 3, 2, 1, passa ao primeiro, passa ao segundo, terceiro, tem a bomba. 20 segundos para jogar, o snap mata ao primeiro. Antigal, já está ao primeiro, mas boa treina de trips. Olha, vira o costo dos dedias, matou mais um. É, e aqui complica, a bomba tem que ser plantada. 2 para 2, crazy dedias contra Snowy Seabra. Bomba a ser plantada com o Snowy a tentar dar o corpo às balas. Vai agora também tentar escapar-se para ganhar um bocadinho mais de tempo. Esta ronda está um autêntico problema. É o Verstavias e Seabra garanta aqui mais um duelo. Crazy agora num 1 para 2. Sabe dos dois homens, vai cair para Seabra. Bem trabalhado, ficamos em silêncio. Aliás, a gente só vem aqui para... Um teste também, um teste. Sim, a gente só vem aqui para receber, sabes? Portanto, o resto é conversa. Venha quem vier, convençam-me do contrário. Eu só venho aqui receber, sabes? Exatamente. 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 Vamos, olha. Entretanto, o meu status antes estão a mandar embora. É a Pay2Bots? Amigos, é sim. Isto é modelo de negócio. A vida... O mundo é de espertos, amigos. O mundo é de espertos. Ai, não. Não quero, não vês. Olha, tu falaste tudo e falaste muito bem. Fala assim que eu gosto de te ouvir assim. Gosto de te ouvir a falar assim que tu... Tu vais forte. Mas... Eu como também estou aqui a acompanhar o teu chat e só vejo niques de bandidos no chat, portanto... Ah, mas então, começou lá. Estou a ver o Ducazor no chat? Pois, esse é o primeiro. Não, olha. Só faltava aqui um. Que é o Saro Santos. Se ele estivesse cá hoje... Aí é que o Calo estava entornado. O Rafiki, mais um. Ruben de Crocs. É só bandidagem. Como isso é malta que não faz nada da vida? E é um sábado... Às quase quatro da tarta a aproveitar para acompanhar e ouvir aqui dois bandidos. Toma. Sai da frente, Guedes, diz o Crazy. Eu não me queixei. Ah, deixei o chocotado para os outros. Ah, pois. A gente está em regime. A gente não come chocolate. Claro. Em relação ao resto é... Sim, sim, sim. Eu estava em regime de bulk. Agora estou em regime de... De cut. Qual é que é o seguinte? Cut, exatamente. Estou em regime de cut. Portanto, foi só ginjinha. O chocotado ficou para os outros. Exatamente. Então, perfeito. Perfeito. K. O Mk. O Mk. O Mk. O Mk. O Mk. A WP cá, atras. A Meid, não vai dar assim tanto dano para cem D-Dias. ...por Reino. E foi passar por Reino. Primeiro snap no meio. Já deu o primeiro tiro. Só um saltinho de informação. Meto-nate para a zona da rampa. Acaba por dar pouquíssimo dano. Se não, enfim, está a 0.5 HP. Agora a segunda dá um bocadinho mais. Mas crazy! Teletransporta-se para o lado da equipa adversária. Acaba por fazer então aqui este 5x4 que rapidamente vai para um 5x3. Não esquecer que daquela aquilo de há pouco, se não, perdeu por tempo. Portanto, tendo perdido por tempo, não recebe qualquer tipo de bonus. Tem ali apenas os 50 dólares. Já não é mau. Olha, com os 50 dólares já dá para fazer muita coisa. Mas no CS dá para a decoy no máximo e as queres. Eu aceitava, já sabem. Se não quiserem, pica. Vai, bici para mim, bici para mim. Olha, olha, olha. Já joguei para país pelos menores. Também eu. Também eu, é verdade. Ora, dois homens vivos apenas. A AWP novamente ali recuperada nas mãos do Ciama. O T vai dizendo, e com razão, é que a equipa do Shoyangsters não me pagou portado. E a Smoke DeepMail. Cuidado, esta Smoke convida para uma play em segundo meio. Bem, isso não é bem como a AWP arrisca tudo. Malandragem, malandragem do Step. E ninguém ouviu aqui a scope. Ele passou despercebido. E ele sabe que está aqui um jogador à sua esquerda. Será que encontra este duo? Ih, não o viu, não o viu. Está escondidíssimo. Ali Snowy também. Volta para trás e parece que... Ninguém fez esta play. Parece que nem Snowy estava costas a costas com o seu adversário. E agora puxa na casa e vai apanhar no Switch. Apanha no Switch. Snappy mata um, Crazy outro. Dei dias com mais uma. Foi uma coisa de dois segundinhos e três kills. Como quem diz quatro, porque Snappy já colheu mais outra. Sobra apenas o pedaço e nem saia da base o Shoyangster. É, acontece... ... nos apresenta depois desta pausa. Sim, é mesmo. Mas olha, com isto o NatoVax está aqui avançado no meio. Toma lá a primeira caiba ali para se abra. Olha que rapidamente aqui pode entrar a desdobrar. O pedaço na zona central do mapa avança ali pelo meio a fora. Agora para o long, completamente aberto. A flecha é muito boa, mas Crazy. Ainda tem tempo suficiente para encontrar aquilo sobre o P&S. Sim, mais uma aqui a surgir para a equipa de Raim. Que com TMK vai finalizando a partir desta décima. No segundo ponto, cuidado com o Snowy. Ainda garanta aqui este duelo, mas a bomba está dropada. E lá vem eles, não é? Vem a comitiva, senão isto está batido. Eles sabem disso. TMK já vens feio de vontade e é uma Nate Snap. E do outro lado que finaliza esta ronda. Tem que descer soluções, não é? Porque o Shaw não estão a conseguir assegurar as constantes agrações. Bem, estava lá AWP no meio. Isto já vale tudo neste momento. Triple, quatro AWPs, ok. Ah, vale tudo neste momento. Vale, vale, vale. Ahm... E modifica o AWP de Nate. É assim, eu vou-te ser sincero. Ou esta, acho que nunca tinha visto sem ser no D2. Naquela última rondinha, teoricamente, que a malta compra tudo. Auto-sniperes e AWP, pelo menos antigamente era assim que funcionava. Boa bala de trips ainda. Mas quatro AWPs, vai estar aqui. Espera aí. Vou-me sentar um bocadinho para tentar perceber de onde é que veio esta call, mas vou-te ser sincero. E aí, eu vou-me, um, 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 de novo, um, 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 um. E aí